A água por outro lado é... Suprimentos localizados. Suprimentos localizados. Suprimentos localizados. Suprimentos localizados. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Dispositivo explosivo detectado. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Coleta enviado para a JTF. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Forças inimigas se aproximam. Atenção! 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 Forças inimigas se aproximam. 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 A CIDADE NO BRASIL As comunicações estão sendo interrompidas, e precisam de alguém pra reconectar as coisas. Literal e metaforicamente também. Embora a comunicação entre nós esteja inexoravelmente condenada a falhar, mas eles precisam disso consertado. Então, tem um jeito nisso. Vamos lá. 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 Vamos lá.